E aí galera, hoje é um dos que mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Victoria 2 e bem galera, é o seguinte né Último episódio, a gente lá vai construindo exército que nem um louco, que nem um condenado Imagino eu que a gente tá construindo exército mais rápido né, num ritmo maior do que os outros O problema é que agora a França liou com a Rússia e a Rússia tem 271 brigados, dá pra ver logo de cara aqui que a Rússia tem um exército maior do que a gente Não tem como eu ver se a qualidade do exército da Rússia é maior do que a minha né O que tem como eu ver talvez é se... aqui ó, primeiramente tem como eu ver a população deles né, que é de 35 milhões ali A população economicamente ativa né, e dá pra mim ter um pouco de noção por exemplo, olhando a quantidade de professores, olhando essas quantidades de coisas assim né Se eles estão ganhando muitos pontos de pesquisa, porque se eles estiverem ganhando muitos pontos de pesquisa, o que que acontece? Eles provavelmente tem um exército bom, entendeu? Porque eles estão fazendo bastante pesquisa Então eles tem um pouco mais do dobro né, de população do que a gente né, isso quer dizer então que eles tem que ter no mínimo o dobro O mínimo, e eles não tem, então quer dizer que ó, já começamos bem tá, eles não tem, mas na verdade a quantidade de professores que a gente tem é acima do ideal Então provavelmente eles tem, eles devem ter 2% sim, da população lá como professores Então é, eles devem ter um exército bom sim tá, com certeza E sem contar também que tem como a gente olhar aqui o, 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 o alfabetismo né, alfabetização aqui E se a gente for ver aqui como é que está a Rússia A Rússia tá com 23%, ok, é, eles estão bem atrás né, na alfabetização, isso é verdade E a industrialização deles é bem forte, bem, bem mais fraca né, a indústria deles é bem mais fraca O que quer dizer que a gente tem bem mais dinheiro né, obviamente Então, é, pode ser que na verdade não, há uma luz no fim de um túnel né Eu vou ter que aumentar imposto aqui galera, eu vou aumentar principalmente nos pobres Que são os que vão menos afetar minha economia Só pra eu não perder Ah, outra coisa, muita gente vem falando um monte de coisa aí sobre como funciona o esquema de influência né Dessa barrinha verde aqui né, a famosa barrinha verde Como é que faz pra conseguir ela? Basicamente, é, pra você conseguir essa barrinha verde você tem que conseguir 100 aqui de influência com o negócio Quando você consegue ela, você meio que tem um bônus né, é, pra conseguir pontos com esses lugares, entendeu Então, ó, a Espanha me ofereceu aliança e olha que eu queria aliar com eles né Inclusive, ó, foi top, foi top, foi top, gostei disso aí mano, gostei disso aí, nóis Inclusive, eu deixei a França arrebentar a Espanha aqui uma época lá né É, mas enfim, eu lá vou, vocês tão percebendo que eu lá vou juntando um grupo de aliado fodido né Meio bizarro né Eu já tô tentando, eu tô tentando ver se eu consigo formar uma facção Porque agora vai ser difícil mano Tipo, os caras tão aliado com a Rússia cara Mano, a Rússia, nossa senhora, velho, é muito difícil Batalhar com a Rússia é complicado Olha, nesse instante, nesse momento aqui Boa parte dos meus aliados entram na guerra ao meu favor, mas alguns não Por exemplo, ali Espanha não entra, Portugal, blá 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 Tem um monte de países ali que ainda não entram Então, o que eu tenho que fazer é tentar construir exército pra ver se eu consigo pelo menos equiparar eles O que eu posso tentar fazer é o seguinte, como eu tô ganhando bastante pontos de pesquisa Não que seja o ideal, não é o ideal A gente não tá ganhando o ideal de pontos A gente devia tá melhor, obviamente Existem duas maneiras da gente aumentar a quantidade de pontos de pesquisa Que é, basicamente a gente aumentar o alfabetismo, né Que acaba melhorando ali a quantidade de pontos que a gente ganha por isso E aumentar a quantidade de clerk Só que aumentar a quantidade de clerk é um pouco complicado Porque é muito lento, é um processo lento Então o que eu vou fazer? Eu vou incentivar guarda, tá Aí você fala, Kratos, mas pariu mano, você vai incentivar guarda? Sim, eu vou incentivar soldados Porque dessa forma a gente vai poder construir mais exércitos, certo Porque a quantidade de exército que você pode construir tá diretamente relacionada à quantidade de soldados que você tem disponível Então se eu tenho mais soldado, eu tenho mais exército Bem simples Olha, a gente conseguiu achar petróleo ali E vocês vão ver que esse numerozinho aqui vai começar a aumentar muito rápido Muito rápido agora, por causa do National Focus, certo E eu espero que aumente mesmo, certo Tem que aumentar pra car... Mas é muito, não é pouco, não é muito Muito mesmo Tá entendendo? Porque o negócio aqui tá feio Tá complicado, tá difícil Então vamos ver aqui Aqui tem três infantarias Já vou ir construindo aqui as próximas Constrei aqui mais duas dessas Mais essas quatro aqui E vão fazendo O problema é Existe um problema Obviamente tem tudo é flores Que o que que acontece? Como eu agora estou construindo o exército Incentivando soldados e tal Os meus gastos militares vão subir E se minha economia não cresce na mesma proporção que os meus gastos sobem O que que acontece? Déficit Vou falir A minha indústria tá indo muito bem Tô confiando nela Até porque também A minha pesquisa, né As pesquisas que eu tô fazendo Mesmo que sejam Entre aspas Focadas no exército Elas ainda desbloqueiam Novas indústrias e tudo mais, né Eu acho que uma indústria Uma pesquisa, por exemplo Que vai melhorar muito Nossa indústria Tem certeza É a eletricidade Que ela libera ali Electric Gear Factory E Telefone Factory Geralmente O que que acontece? O primeiro país A desbloquear uma pesquisa É o país que ele sai na frente Mesmo, tá ligado? Porque quando ele acaba de liberar O cara que constrói uma indústria Ele meio que cria um monopólio Porque é só ele que tem aquela indústria No mundo inteiro Entendeu? Então E como essa indústria Ela vai prosperar muito Porque o cara tem um monopólio A chance dela Ficar pra sempre muito boa, né O cara ser o maior produtor mundial Daquele produto é muito grande Então Enfim A gente já pode esperar algo Mais ou menos relacionado a isso Se a gente for um dos primeiros ali A pesquisar aquelas paradas Vamos fazendo aqui então Os esquemas Pera aí Isso aqui não Isso Aqui vai ser um guardinha Que a gente vai construir Guarda sempre quando der Eu vou tentar construir, tá? Porque é um negócio meio complicado, né De achar guarda pra fazer É só em certas províncias Tá Os caras tão tentando de todo jeito Ah, e outra coisa, né Existem algumas coisas aqui Que eu já até falei Mas que Enfim Tem gente que ainda tá comentando, né Falando Nossa, não sei o que e tal Seguinte, galera Quando você coloca essas barrinhas aqui Você Na verdade Você ganha uma certa quantidade Fixa de pontos Todo mês Pra distribuir de influência Pros países Quando você vai dividindo isso aqui Essas barrinhas Significa É a Prioridade Certo? Então quando você coloca Prioridade 3 Quer dizer que Boa parte desse total de pontos Que você ganha de influência por mês Vai pra esse país Entendeu? Vai pra esse país Boa parte deles Eles vão dar prioridade nesse país Enquanto os outros Que tem uma barrinha Vai só um pedacinho pequeno Entende? Mas se você colocar uma barrinha Em só um país Quer dizer que só tem ele Então todos os seus pontos Vai só pra ele Entendeu? É só pra você organizar mesmo Então eu sei como é que funciona isso Eu vi gente comentando Falando Nossa, eu sei como é que funciona isso Essa parte Eu sei como é que é Só esse esquema aí Do negocinho verde Na verdade eu acho que a gente Até conseguiu já Melhorar bastante A única coisa que a gente Precisa de melhorar aqui É aqui Né? Em Nassau Que ainda tá meio complicado Nossa, eu ia nos caras Dá descrédito Pensando que vai fazer alguma coisa Eu vou tentar ver se eu consigo Pegar a barrinha verde aqui Em Nassau Porque, mano A França tá toda hora Enchendo o saco aqui Tentando pegar eles Então, enfim Vamos ver se eu já consigo Tirar essa merda Ah, outra coisa Muita gente falou pra eu atacar A South German Federation Tá? Muita gente falou pra eu fazer isso Seria bom? Sim Eu tava até comentando sobre isso Né? Eu tava falando que eu queria fazer isso Por que que eu não fiz? Porque eu queria atacar a França Só que O que que aconteceu? Eles aliaram com a Rússia Né? Então, enfim Fudeu Né? Apesar da esfera deles serem grande Eles são aliados só com a Itália E a Suíça da esfera deles Eu vou te falar Se não tivesse a Itália e a Suíça Na esfera deles Talvez eu riscasse ainda Declarar a guerra aqui Mesmo que a Rússia Piesse pra cima de mim É... Mas é muito complicado A Rússia é muito forte Galera Não dá pra eu Tipo Bancar um Dijon sem braço Aqui E tentar atacar os caras Não dá não Não dá Outra coisa também Que influencia bastante Em meu poder De fazer alianças Ou não É a minha infame Tá? É... O que que acontece? Por exemplo Aqui dá pra ver Que dá pra me fazer Aliança com os caras Aqui Tá? É bem provável Se eu reduzir minha infame Aumentar minha relação Dá pra me fazer Então é isso que eu vou tentar fazer Vou tentar aqui Melhorar minha relação Com os ingleses E com isso Tentar ver se eu consigo Descolar uma 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 aliança com eles Eles não são tão fortes Tá? Até por causa do partido Que é anti-militar Quando entra um partido Anti-militar Ou pacifista Ou qualquer merda Desse tipo Geralmente Fica meio fraco Mesmo, né? Os pontos do país Mas isso não quer dizer que O país é fraco Militariamente falando Até porque eles ganharam Da França Eles deram um pau na França Eu não sei qual que era O wargo deles Mas eles ganharam Inclusive Nos comentários Tinha gente falando Falando isso, né? Falando que Dava pra eu ter atacado Num momento lá Teve um momento Que a A grande meta Realmente tava ganhando Da França E eu não vi Eu não vi Ai, fodeu É, eu tô quase Se eu reduzi minha infâmia Eu consigo fazer alianças com eles Inclusive Talvez até mesmo Com a Com a Rússia Não, com a Rússia não dá Com a Rússia não dá Com a Rússia realmente não dá Por que que não dá? Por causa Tem muitas alianças E Relutância Aparentemente Não, sem protecionismo Eu não uso protecionismo Até hoje Existe esse paizinho aqui Cracou Até hoje Tá merda Dá pra passar reforma Ok Qual reforma a gente passa? Ó Vou ser bem sincero Pra mim a melhor reforma Eu poderia Tipo Pegar a reforma Que eles estão pedindo Qual é a reforma Que eles estão pedindo? É salário mínimo Mas eu vou pegar Mas eu vou pegar de saúde Por que? Porque aumenta O crescimento populacional Mais população Mais exército Exatamente Então Eu tenho o burocato suficiente Pra manter a ordem Aqui no país ainda Ainda Então tá de boa Tá de boa Tá Na sal A gente conseguiu Aqui o bagulhinho verde Tá vendo? Ah Na verdade O bagulhinho verde É porque a gente Olha o tanto De gente Querendo dominar Essa porra A Rússia Os alemães Todo mundo Puta merda E os socialistas Tô ganhando Muito poder Inclusive os socialistas São a maioria Provavelmente o próximo partido Que vai ser eleito É o socialista Uma mudança radical De liberais Pra socialistas Inclusive Olha lá Aumentou bastante O crescimento populacional Tá vendo? O que vai permitir Eu construir Mais exércitos Esse é o esquema Esse é o esquema Então vamos lá Vamos começar a construir Aqui Vamos continuar Construindo Aliás Construir mais uns Quatro engenheiros Aqui Cinco Ah outra coisa Muita gente tá falando Pra eu construir forte Verdade? Tá? Muito obrigado Por me lembrar De construir forte Ok? É realmente preciso Realmente Tô precisando De construir forte mesmo Então Vamos construir Alguns fortes aqui Vamos ver aqui Existe alguma coisa Pra forte? Acho que não tem né? Acho que não existe Um Um esqueminha Pra forte aqui Mas tem como construir forte Tipo No No estado inteiro Então vamos construir forte Principalmente Principalmente Na minha fronteira Com a Rússia Tá? Toda minha fronteira Com a Rússia merece um forte Toda E o pior Na verdade Eu vou começar a construir forte Galera Mas na verdade Eu já devia ter começado A construir forte Há muito tempo atrás Por quê? Porque demora Tá? Forte é um bagulho Que demora Demora e demora Com força Meu amigão Não é pouco não Demora Pra carai Pra construir E Acaba ajudando Ajuda bastante Mesmo Eu devia ter feito Isso aqui Essa porrinha Porque Enfim Além disso Custa caro Na verdade Eu vou ter que aumentar Os impostos Durante um tempo Só pra Dá pra ver Que se eu aumentar Os impostos Dá pra sustentar Qualquer porra de gasto Fica muito positivo Nossa economia Tá boa Tá ruim não Tipo os impostos Tão muito baixos E a gente tá conseguindo Sustentar tudo no máximo Tá muito boa mesmo Deixa eu aumentar O imposto em tudo aqui Até no setor privado O setor privado Tá rico Tem um monte de dinheiro Aqui no Banco Nacional Os caras tão ricos Nada do que reclamar Desses caras não Nossa Os caras tão De todo jeito Tentando me fuder Ali Tá tipo Uma batalha Tá ligado Preciso de mais dinheiro Eu preciso juntar Uma grana Fudida O negócio é Você juntar Uma grana Boa E depois Fazer os esquemas Ok Liberei a eletricidade Maravilha Então A gente pegou Todas Todas as pesquisas Relacionadas a exército Que pode melhorar Tá Tudo Tudo De menos marinha Marinha não Mas exército A gente pegou Tudo que dava Meu exército Tá tipo O melhor exército De todos Porque a gente aumentou O supply no máximo A gente aumentou Esse aqui Que é um negócio Que aumenta Reforço E Experiência do regimento No máximo A gente melhorou Tudo Tudo O que eu vou fazer agora Agora eu vou melhorar Ferrovia Por que? Por que eu vou melhorar Ferrovia? Porque melhora A velocidade De transporte Certo? Aumenta a velocidade Dos caras Da movimento de tropa Dá pra ver ali Que diminui O tempo De movimento de tropa Isso vai ser muito bom Principalmente Se caso A gente comece Uma guerra Contra a Rússia Também Então Se a gente fizer Uma guerra Contra a França E a Rússia Vai ser Extremamente importante Isso aí Agora Existe um pequeno detalhe Numa guerra Contra a Rússia Eu não vou conseguir Ganhar deles A Rússia é indestrutível Nesse jogo Assim como na vida real Eles são indestrutíveis Galera Tipo Não tem como A única coisa Que eu posso Tentar fazer É segurar eles Tentar avançar Um pouquinho Aqui assim Segurar a linha Porque não compensa De jeito nenhum Eu adentrar dentro Do território deles Porque aqui pra frente Aqui ainda vai Mas aqui pra cima O supply Começa a diminuir Principalmente Se vier inverno Fudeu Tá Então não compensa Mas de jeito Nenhum Tá Construir isso aí É É Tentar vencer a Rússia E pensar que você vai conseguir Vencer Não vai Tá Não vai não A Rússia é muito grande É muita província É muita coisa Você não vai conseguir Ganhar da Rússia Não vai Então Mano É foda É foda A Rússia é grande demais E o pior é que é Muita província As províncias são pequenas Aqui ó Pra você ver É Muuuuita província Não é pouca É Muuuuita província Até dá pra me liberar Uns países aqui Dá pra ver que a Rússia Tem muito cor De país aqui Mas Enfim É complicado Aqui ninguém tem cor Nessa região Caralho Nem a Rússia Tipo É a terra de ninguém Cara Eu não tô conseguindo Expandindo Expandindo Minhas atividades Ali Eu vou ter que fazer Um esquema aqui Quer ver Aqui O que eu vou ter que fazer Aqui Eu vou ter que aumentar Os meus pontos E dar discrédito Aqui na Soft German Ah é porque eles tem Free Handling Não dá Não dá pra dar discrédito Ah Filha da mãe Não dá Bosta Agora sim Temos uma aliança Aqui também Com a Grã-Betanha Ok A Grã-Betanha É forte? É Tá Ela é forte sim Só que Enfim É Não sei se vai dar Pra sustentar Alguma coisa Tá Não sei se eles vão Me ajudar muito Na guerra Não sei A França Tá muito forte A França Tá realmente Muito forte E o meu exército Tá crescendo bem mais Do que o da França Isso é bom Continuemos assim Continuemos assim Aliás Deixa eu ver Os brasileiros Estão sendo construídos Estão Estão demorando Mas estão A minha indústria Bélica Tá funcionando Só tá faltando isso aqui Tanques e aeronaves Que ainda não tem Desbloqueado Só mais pra frente No jogo Beleza Mas tá sendo construído Assim Suave Esse regimento aqui Tá bom Tá bem formado Eu tô usando Regimentos pequenos Tá De 36 É isso mesmo Que eu quero Regimentos pequenos E eficientes O que eu vou fazer? Eu vou esperar Eu ganhar Não dá Eles não deixam Eles não deixam Eu ganhar pontos Suficiente Os caras estão dando Revolta toda hora Mas eles não conseguem Fazer porro nenhum Mas o negócio É o seguinte Mesmo eu com O máximo de imposto Eu ainda assim Não consigo Dar supply Máximo Consigo não Isso é verdade Não tem um mapa De forte Não? Acho que não tem Cara Não tem Tem não Não tem um mapa De forte Por exemplo Na infraestrutura Tem né Tem como você ver Onde tem infraestrutura E tal Mas o forte Não tem No forte Você tem que Meio que no olhômetro Você tem que Ir olhando No olho Aqui assim E batendo E fazendo Porque não dá Pra saber Só que No mano Custa caro né Tá custando caro Bem mais caro Que eu imaginava Outra coisa Construir forte Ajuda na industrialização E você pergunta Caraca Como assim Por que Matéria prima Não sei se vocês Observaram Mas pra construir Você precisa de Armas Artilharia É por isso que Tá demorando Construir exército Porque eu preciso De artilharia Essas coisas Pra construir Os negócios Precisa de Não precisa de Aço É porque o primeiro Nível do forte Na verdade Não precisa de aço Os outros níveis Os próximos Eles vão pedir aço E aí o aço Meu amigão Aí o negócio Começa a ficar Ficar tenso Entendeu Aí o negócio Começa a ficar tenso Tá ok Eu construí Tudo aqui Esquema de forte Construí forte Pra tudo Conter canto Eu até exagerei Eu acho E eu vou deixar O imposto no máximo Que dá galera Por enquanto Pra eu estocar dinheiro Caso o estore Uma guerra Ou algo do tipo Eu tenho que ter caixa Tem que ter caixa Pra sustentar O supply no máximo Do meu exército Que tá muito caro Mas a minha Economia tá crescendo Dá pra ver Que a minha indústria Tá crescendo Começamos o vídeo Com 700 e pouco Já tá 800 e tanto É bem Tipo Não precisa nem De olhar detalhe Dá pra ver Logo de cara Que tá crescendo E vai agora Construir um monte De ferrovia Ó Saca só O tanto de ferrovia Que vai construir Ó Bum Solveu Porrada De projeto De ferrovia Imagino eu Que o banco O banco nacional Agora vai esvaziar De tanto projeto De ferrovia Que os catalistas Vão fazer Agora vamos fazer Alguma pesquisa Aqui Tá Não dá pra fazer A próxima pesquisa Aqui Existem algumas pesquisas Que eu posso fazer Pra tentar melhorar A... Os pontos de pesquisa Tá Que é melhorar Aqui o... A educação Mas eu não acho Que isso vai valer a pena Por enquanto Tá Não vai melhorar Tanto assim Não vai fazer milagre De jeito nenhum Então Eu tô pensando Aqui em pegar Esses bagulhos Aqui ó Tem uns negócios Aqui interessantes Principalmente Essas coisas Metalúrgicas Isso aqui ó Que aumenta A produção Mineral Né Isso é bom mano Porque a gente Produz bastante mineral Muito mesmo Acho que boa parte Da nossa economia Tá focada no minério E o minério Querendo ou não Vai ser a nossa Nossa principal necessidade Porque pra construir Qualquer tipo de arma Indústria de metalurgia Qualquer coisa Você precisa do metal É dá pra ver Que que Na verdade não tem nem como Eu construir por conta própria Né a ferrovia Eu preciso dos Os catalistas mesmo Fazer isso Acabou que eles nem sentiram Muito no bolso Eles construíram tudo Não tem mais nada Pra fazer Eles estão construindo Em todos os lugares De boa De boaça A única coisa que talvez Aconteça É O preço da Do aço disparar Mas nem isso A gente tem um monte De fábrica de aço Uma porrada Mesmo assim A demanda tá maior A demanda tá Bem maior Que a oferta A gente tá tendo que importar aço Mesmo Produzindo muito A gente tá produzindo 11% 12% do aço mundial Bastante Mas não Tá Aqui tá no máximo Tá verdinho Já Então agora Eu tenho que focar aqui O que eu vou fazer Eu vou juntar 100 pontos E aí eu vou passar Pro friendly De uma vez Só pra no Isso aí mano É trem Esse que a gente tá construindo Aqui no Victoria Moleque Trem Exatamente Trenzinhos Eu vou passar pra sempre Passar pro friendly De uma vez Eu passo pra cordial E já passo pra friendly Direto Tá Opa Ah Agora liberou isso aqui Muito bom E a galera vira mais liberal Mano Se continuar liberal Tá até bom Saca A única coisa que eu vou fazer Com os socialistas É aproveitar deles Pra melhorar aqui A saúde Pra aumentar o crescimento Populacional Só Porque dessa forma Eu vou conseguir mais exército Tá ok Tá no 100 Né Os meus pontos aqui Então A gente vai dar agora Um aqui Vamos lá De novo De novo De novo De novo De novo De novo Pum Já fui pra friendly Ah moleque Agora sim Se der pra dar discredit Não Eles já estão com discredit Ah Ah Eu acho que alguém se fudeu Talvez eu consiga Consiga dar ban aqui neles Vamos ver Nossa Tá muito Novo Vamos ver Que puta que pariu Tá muito acirrado O bagulho Consegui Agora já era Que? Não Tá certo Aqui A gente tá aqui Vai moleque Tá A França Tá pedindo Mano Por que que a França Tá pedindo aliança Opa Ó 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 Que aconteceu aqui? Que aconteceu aqui? Eu não sei Eu não sei Tá tendo até revolta lá Cara Já era Esse é o instante Que a gente vai atacar a França É agora Tipo Agora Agora Não vou esperar não A gente já tá com 717 mil Encaixa Bastante coisa O setor privado Tá cuidando da economia Então não precisa de interferência nenhuma nisso Não tem nenhum subsídio industrial nem nada E tá dando muito bem contra Porque não tem nem desemprego direito Tá conseguindo muito bem Então tipo, eu tô totalmente livre Pra fazer o esquema Né, então Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Próximo episódio é guerra, tá Eu quero nem saber, eu já tô cansado de olhar pra números E ficar julgando No pacifismo É guerra sim, vai destruir esses caras No turninho aí, como é guerra de unificação Não precisa de porra nenhuma A South German, depois a gente vai atacar eles É muito fácil, muito rápido de conseguir isso Eu só tenho que deixar minha infâmia reduzir Pra eu conseguir atacar eles Então, só por causa disso que eu não ataquei eles também Tá galera Então enfim Alcaylorine é o que eu vou pedir E a galera entra, boa parte entra A Grã-Betanha entra Os Estados Unidos não A Holanda entra A Espanha não Enfim, tem um monte de cara que entra Outros não Mas enfim No geral eu acho que eu vou ganhar A South German não entra Ok Mas boa parte dos paizinhos ali Entra, né Dos meus pais satélites Ok, ok Dá pra ganhar sim Com certeza Com certeza Tranquilo Mas... Mano... Né... Moleque Outra coisa que eu vou dar uma olhada aqui Antes de encerrar o vídeo Rapidão Rapidaço Tá A França tem uma... Um alfabetismo maior que o mil Então é bem provável na verdade Que eles realmente tenham um exército tão bom quanto o mil Mas eu tenho mais quantidade Obviamente Dá pra ver... Inclusive por causa do meu National Focus agora, né Então, obviamente eu tenho mais quantidade É... É... E é bastante já Mas 140 E a formação do exército também, né Que a formação do exército daí É uma desgraça Então Próximo vídeo É a guerra contra a França Se vocês gostaram, por favor Não se esqueça de deixar o seu like Atrás do vídeo Não se esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Na uma página física Que ela está aí na descrição E isso aí, galera Muito obrigado a todos Até a próxima Fui